E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje, galera, vamos estar conferindo esse game que eu tava aguardando muito o lançamento dele, tá? Lançou lá fora, beleza? My Hero Academy The Strongest. É um jogo que eu achei muito da hora. Eu vou iniciar aqui no servidor 10, beleza? Já deixa o like aí, cara, pra que eu possa trazer mais conteúdo a respeito desse game aqui. Ainda não tem uma data de lançamento para a nossa Play Store, tá? Porém, ele está disponível para download tanto no TapTap quanto no KyoApp. Então, se vocês quiserem jogar ele, cara, é só baixar. Não precisa de VPN. Não precisa de nada, ok? Então, vamos lá dar uma conferida no game. Lembrando que eu vou estar aqui no servidor 10 pra gente brincar aqui um pouco nesse jogo aqui, beleza? E temos, acredito que é a primeira cutscene bem do iniciozinho do anime mesmo. Da hora, né, rapaziada? Não, ouça, cara. Ouça, cara. Já estou emocionado aqui já, mano. Olha aí. Olha ali, rapaziada. Ah, tem... tem... cenas de ação aqui, né, galera? Ó, perfect. Aí ganhou a pontuação ali, ó. Tá, cenas de ação. Vamos ver, tem mais. Então tem que ficar atento, né, galera? Tem que ficar atento. E as ações aqui... É dinâmica, é dinâmica. Não é só uma... não é só um... uma ceninha, não. Eita, tá da hora. Tá ou não tá, rapaziada? Tá da hora, mano. Caraca, tá muito da hora. E agora? E agora? Ó lá. A gente aperta lá, plau. Tem que esperar, né, fechar pra apertar. O cara ficou com a cara de taxa, ninho. Ele tá anotando tudo, anotando tudo. Só vai. Ah, essas ceninhas assim eu vou esquipar. Agora sim, tá atalhado aqui pelo meu controlezinho do... Do mouse. O que seria... Eles estão conversando? Ah, não. Eu consigo conversar com eles. Não sei se... Eu ganho alguma coisa conversando com... Ah, ó. Interessante. Interessante. Então quem vocês puderem conversar aqui, ó. Conversa aqui, ganha paradinha aqui, ó. Isso, cara. Tem umas orelhas pontudas, uma elfa. Opa! Tem interação de resposta que eu não vou saber o que eu vou responder. Mas eu vou responder qualquer coisa aí, hein. Não sei o que aconteceu, não, mano. Como tá em Chinchonês, né, cara. Não sei muito bem o que aconteceu ali, não. Mas... Ó. Ah, da hora, cara. Ó, que da hora, rapaziada. Ih, já era empolgação, já. Tava empolgadão. Já era empolgação, já. Nossa, as cenas estão muito... Mano, estão muito da hora. As cenas estão muito caprichadas. Ó. Ih, foi de vez. Ó. Olha que apareceu, rapaziada. One for all. Caraca. Musa. Caraca, mano. Caraca, mano. Tá muito da hora, mano. Esse daqui eu vou esquipar, né. Essas ceninhas assim, estática, eu vou esquipar. Ai, não posso correr. Só vai caminhar ali até lá. Vai caminhar tristonho, pensativo. Porque eu tenho um dedo a mais no pé. É foda, cara. Porque eu tenho um dedo a mais no pé, cara. Caraca, muito da hora, mano. Tá de brincadeira comigo. Ó. Agora que o casinho está tomando de base, né. Vai, caramba. Olha o casinho na testa do bicho lá, mano. Tomando de base o casinho. O cara tudo ali cagado de medo. Sem saber o que fazer. Os heróis tudo ali. Olha o desespero. Olha o desespero. Ó. Action. Perfect. Mas tudo que ele anotou no livro, né. Pega a mochila. Para a distração. Para a parada. Olha o desespero. Pegou o bichão de novo. Pegou o monstrão de novo. Nossa. Nossa. Tá na ignorância, né, cara. Na ignorância. E, bom, galera. Agora sim, de fato, começou o game. Olha que da hora, mano. Os caras têm chakra no pé, tá ligado? Os caras têm chakra no pé, rapaziada. Os bichos são soltos. Ah, a missão, né. Olha, mano. Tá muito da hora esse game. Muito, muito da hora mesmo. Eu vou mostrar um pouco mais do combate mesmo do jogo. Para vocês verem como é que é. Procurando, né. Dando charge. Procurando. Ó. Achou. Easy, 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 easy. Tá easy, tá easy. Ó, chegou o bichão. Ó, vem então. Ai, 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 ai. Nossa, tem bagulho de... Que da hora. E o cooldown da esquiva é bem grande. Deixa eu chegar lá perto. O cooldown da esquiva é bem grande, mano. Pô, galera. Tô aqui em uma outra... Uma outra missão. Tem uma habilidade nova dele aqui. Vamos ver como é que é aquele que ele estala o dedo. Pelo menos é o que parece aqui, né. Ó. Aí de longe. Ah, eu tô gostando bastante do... Do personagem que a gente inicia, né. Do Midori que a gente inicia. Eu já tô gostando muito já. Mas tem uma parada aqui. Tá mostrando combos ali, ó. Acertei. Ah! Toma. Tchau. Tchau. Tô gostando bastante. Tô gostando bastante, mano. Vamos ver. Eu vou chegar até a parte da... Da Summon aqui. Pra mostrar pra vocês como que é o Summon também. Bora lá. E bom, galera. Cheguei aqui na parte do recrutamento, tá. Esse aqui é o bannerzinho que tá aqui na parte do recrutamento. Eu posso dar um Summon de 1 aqui, né. Eu tenho 4 Summonzinhos. Não dá pra dar um tiro de 10. Mas deve ser padronizado. É por isso que eu tenho que dar um primeiro tiro aqui, né. Vamos ver qual é o personagem que vem, mano. Ih! Que desgraça é essa? Ué? Viu novo, então? Kiminari Denki. Peguei aqui o personagem, então. O que é isso, mano? Vamos voltar. Aqui eu não tinha feito... Tinha que raspar a paradinha ali, mano. Não tinha feito um negocinho, não. É, provavelmente é padrão, tá. O primeiro tiro ali é padrão. Sempre vai vir ele. Sempre vai vir o Pikachu. Tô brincando, rapazera. Choca do trovão. Ah, tá brincando. Bom, aqui, galera, a gente tem a parte de treinar os personagens também. Treinar, alimentar. Alimentar tu vai upar o nível dele, tá. Treinar tu vai aumentar os atributos, né. Logicamente. Ó, aumentamos os atributos que ele ganhou na hora do treino, tá. Tu pode optar em não colocar também, né. Aqui é a parte da comida aqui, onde tu vai nivelar o personagem. Ah, vou botar o Denki. Vocês veem que também muda o humor dele, né. Muda o humor dele também. Então, treinei o Denki aqui. Aqui são as habilidades que tu pode dar upgrade, tá. As habilidades dele. Tipo, aqui, ó. Vou dar upgrade no ataque básico, no Q, no W, no E e no R dele aqui. Eu também posso dar upgrade aqui, então vou dar upgrade aqui também. Beleza. Vou fazer o mesmo. Vou desenvolver. Cara, ele é da hora, da hora. Tá muito lindo o jogo, mano. Tá muito lindo o jogo. Eu vou desenvolver aqui também o Midoriya. Acabei tomando um desconecte aqui, galera. Então, eu vou aproveitar pra encerrar o vídeo, tá. Eu queria mostrar pra vocês do game, é isso. O game, ele é muito da hora. Tô gostando bastante de jogar ele. Provavelmente, eu vou jogar ele mais, tá. Mesmo que seja em off aí, caso vocês não queiram que eu traga conteúdo dele, beleza. Mas, caso vocês queiram que eu traga um pouco mais de conteúdo pra vocês conhecerem um pouco mais. E até trazendo uma live, beleza. Desse jogo aqui, deixa aí nos comentários, beleza. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Fui.